Com o intuito de orientar os clientes sobre os perigos e as penalidades para quem bebe e assume a direção de um veículo, um proprietário de um bar de Porto Velho, localizado na calçada da fama, instalou um bafômetro em seu estabelecimento. Essa ideia veio para conscientizar os clientes, numa campanha que já tem há muito tempo na mídia, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. E quando a gente viu a oportunidade do bafômetro, de pronto, eu e minha esposa, a gente já idealizou colocar aqui e colocar próximo ao caixa. E sempre que algum cliente está fechando a conta, a gente já pega e já comenta, o senhor está apto a dirigir? O senhor está de táxi? O senhor vai dirigindo? Nós temos o bafômetro, porque as pessoas têm a falsa ilusão de que bebeu pouco, ou bebi, mas já estou um tempo sem beber, tomei uma água, quando na verdade o teste mostra que não, que você está sem o permitido. Ele não é um teste igual o da polícia feita, mas só que ele se assemelha muito, ele chega quase na perfeição. Para fazer o teste, o interessado deve pagar R$ 2,00, onde é fornecido um canudo e a pessoa sopra no aparelho. A convite de nossa reportagem, a Patrícia e o Tunay aceitaram fazer o teste do bafômetro. Acompanhe. 0,530. A legislação, vou mandar para a gente, é até 0,030. Então você está acima do que seria permitido. E agora, como é que fica a situação agora? Eu vim prevenindo, eu estou com os amigos aí, nós fizemos um sorteiozinho e tal, tem um cara da rodada para poder nos representar e nos conduzir até em casa. Os clientes parabenizam a ação e relatam que essa é uma boa iniciativa. É para conscientizar a sociedade, conscientizar quem está bebendo e às vezes acha que não bebeu muito, mas acabou bebendo demais. Bom, aprovado. E você, o que você achou da ideia? Eu acho uma ótima ideia, muito boa, né? Já devia ter isso há muito tempo, só se conscientiza as pessoas, para quem está dirigindo, não ingerir bebida alcoólica. A coisa que o pessoal vai aceitar isso com critérios mais à risca, vai dar a chave ao amigo da vez. Particularmente hoje, não estou bebendo, hoje estou dirigindo e não vou beber. Durante o período de carnaval, o bar ainda apoiou a campanha de conscientização desenvolvida pelo Ministério Público de Rondônia. Inclusive, também aderimos à campanha do Ministério Público, uma campanha muito legal que está tendo agora, para o carnaval, que se beber, chame o táxi. Nós temos aqui, se beber, não dirija, e bebeu, chame o táxi. Todos os nossos clientes aqui no bar, quando o garçom leva água, cerveja, refrigerante, qualquer bebida, afim, a gente pega e deixa isso aqui para o cliente, que é para poder conscientizar que o carnaval depende de nós, da sociedade. E o nosso papel, eu acho que é esse, é informar e sempre aderir às campanhas, sempre aderir às coisas boas que estão tendo por aí. Legenda Adriana Zanotto